Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o novo DVD de Gustavo Lima e a humilhação para os cantores que se dizem cantar forró. Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Lembrando a todos vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre o Wesley Safadão, onde ele acabou falando sobre suas amizades justamente com Gustavo Lima. Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima em algum lugar no card, também vou deixar no final deste vídeo para você ir lá e dar uma velha conferida. Rapaziada, o Gustavo Lima lançou seu novo DVD e chamou bastante atenção por ele ter lançado esse novo trabalho no forró. E algo que vem chamando bastante atenção. Mas antes de eu ir a esse assunto para vocês, eu gostaria de conversar mais um pouco sobre o porquê eu coloquei que o Gustavo Lima humilhou os cantores de forró. Assim, cantores que se dizem cantar forró. Como vocês sabem, desde o ano de 2018 para 2019, que o Pizzer está em evidência. Onde vários cantores que cantavam forró com banda completa deixaram o seu forró para ir cantar Pizeiro. Lembrando a todos vocês que desde lá do início, nos anos 2003, quando o Pizeiro surgiu, tinham vários cantores de forró que hoje cantam o Pizeiro falavam que não cantava a pisadinha porque era algo muito simples, somente com o teclado. E olha aí o mundo dando voltas e vários cantores voltaram a cantar somente com esquema de teclado. Lembrando a todos vocês que um cara que, digamos que já é sócio aqui no canal, onde ele sempre faz alguns vídeos batendo na tecla sobre isso, é McFly, presidente da Associação dos Músicos de Fortaleza. Onde ele sempre foi contra bandas completas deixarem o seu estilo ali para ir para o lado do Pizeiro. Ele está certo? Ele está errado? Cara, isso é muito relevante. Vai depender muito dos olhos de quem vê. Porém, rapaziada, algo que me chamou bastante atenção é que ele sempre falava uma coisa. Eu não sou contra o Pizeiro. Eu só apenas acho muito ruim cantores, bandas grandes, tipo, dispensarem os seus músicos para ir para esse esquema. Recentemente, Gustavo Lima deu uma entrevista para Léo Dias e acabou falando justamente sobre isso. Onde lá atrás, no ano de 2012, o Arrocha estava estourado e vários cantores sertanejos, cantores que já estavam estourados, deixaram os seus esquemas para ir cantar Arrocha. E hoje em dia, muitos cantores, depois de três, quatro cantores, estouraram com o Pizeiro ir lá e cantar Pizeiro também. Pau, explodiu. As meninas piram quando a gente chega na balada. Explodiu. Pau, um monte de música estourou no DVD. Aí veio aquela toda... Sabe, parece que quando o negócio dá certo... Tipo o Pizeiro hoje. Um, dois, três, quatro ativos gravaram, explodiu. Aí todo mundo vai para aquele lado do Pizeiro. Assim foi a época do sertanejo, em 2011, 2012. Todo mundo foi para o lado ali do Arrocha. E eu falei, isso vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Eu preciso achar um caminho novo urgente. Foi onde eu fui para o romantismo. Que eu gravei a... Hoje eu acordei e me veio a falta de você. Um dia, meu bebê. Te amo, meu bebê. Quando todo mundo estava para um lado, eu estava para o outro. E isso sempre direcionou a sua carreira? Sempre. Entendi. Sempre deu certo. O modismo te assusta. Não, não é que o modismo me assusta. O modismo, ele satura. Isso ok. Todo mundo. Entendeu? Então, assim, quando todo mundo está para um lado... Eu não sei se vai dar certo. Pelo amor de Deus, eu não sei se vai dar certo. Claro, claro, claro. Mas quando todo mundo está para um lado, eu tento ir pelo outro. Sabe, para fazer diferente. Óbvio. Porque senão você... Tem que fugir do óbvio. Porque senão eu vou me tornar mais um fazendo o que todo mundo já faz. E aí você se iguala a todo mundo. Exatamente. Então, é isso, cara. Pois é, foi justamente isso aí que o Gustavo Lima falou, como vocês viram aí anteriormente. E como vocês viram ali também, ele acabou falando que gosta de sempre estar para o outro lado. Quando todo mundo está para um lado, ele gosta de estar no outro lado para justamente isso, de se diferenciar dos demais. Olha só essa história no que é que vai dar. E recentemente, eu trouxe um vídeo aqui para vocês, na última semana, um assunto que repercutiu bastante. Wesley Safadão deu uma entrevista para o próprio Léo Dias. E o Léo Dias perguntou, Safadão, você se define como cantor de forró? Ele abriu a boca e falou, não, eu sou um cantor de pop, porque eu canto de tudo. Você se define como cantor de forró? Não. Você se define como o quê? Pop, eu canto tudo. O que der na telha, o que eu gostar, eu canto o que eu gosto, assim. É um cantor de felicidade, de festa, de alegria. Eu não gosto de me limitar a forró. Eu já cantei com sertanejo, com funk, com pagode. Enfim, já cantei com inúmeras situações que eu acho que caem bem, assim, sabe? Ah, é legal? Gosto da pessoa com quem eu vou gravar. E ritmos, cara, eu digo assim, meu irmão, eu gosto sempre de respeitar todos os ritmos. E qualquer um, qualquer um, o cabinho que tá batendo na latinha, se deu certo, ele tem algo de diferente. Ele fez alguma coisa que a gente não fez, ou que alguém não fez, ele tem o diferencial dele, assim, sabe? Que é importante sempre ser exaltado. Pop, em poucas palavras, falando, é música popular brasileira. Músicas aí que você, tipo, quer agradar todas as pessoas que gostam de todos os gêneros. Ou seja, o cara engloba tudo. Daí, essa afirmação de Wesley Safadão chamou a atenção, por quê? Porque desde ali de 2002, quando ele começou a cantar, em 2002, em 2013, ele sempre foi um cara do forró. Da garota safada, depois ganhou o Brasil aí, em carreira solo, usando Wesley Safadão, sempre dentro do forró. Daí, vejam só no que é que isso vai dar. Recentemente, Xande Avião também, ele acabou usando suas redes sociais, mas precisamente seu Instagram, pra fazer um desabafo. Onde algumas pessoas estavam falando que ele era MC Xande. Ele não se ofendeu em as pessoas falarem que ele era MC Xande. E sim, ele falou que era um cara que ele não gosta de se definir em uma parada só, porque ele falou que quem se define, se limita. Então, ele acabou falando ali que ele gostava, não gostava. Ele falou que não ligava que as pessoas lhe chamavam de MC Xande. Porém, ele continua ali com sua pegada, mas também, tipo, não cuspiu no prato que comeu. Porém, vejam só no que é que isso vai dar. Gustavo Lima vinha falando aí, há alguns tempos, que iria lançar o seu novo projeto, ia lançar, ia lançar, ia vir algo diferente. E agora, no dia que eu estou fazendo esse vídeo, ele foi lá e lançou o seu novo projeto com 5 músicas. E todas essas 5 músicas, todas elas em videoclipes. E adivinha o que aconteceu? Enquanto todo mundo está indo para o lado do piseiro, outros para o lado do funk, outros até deixaram de cantar forró. Gustavo Lima foi lá e lançou o seu novo álbum no forró. Vocês acreditam? Se você é fã do cantor, com certeza você já foi lá e já viu essas músicas de Gustavo Lima. E viu que ele ali, cantando aquelas músicas dele, naquela pegada do forró das antigas. Não aquele forró de 2010 para cá. Digamos que aquele forró de 2010 para trás. Ele nos lembrou muito nesse novo ritmo, o ritmo da banda Bond do Forró. Magníficos, Calcinha Preta, Limão com Mel, entre outras grandes bandas. Ou seja, enquanto todo mundo está aqui no piseiro, ele vai lá e lança um forró. Essas pessoas que estão carentes do verdadeiro forró, vai fazer o quê? Vai lá e vai curtir aquela pegada de Gustavo Lima. Outra coisa que me chamou bastante a atenção, não estou falando que seja uma questão de marketing, mas o Gustavo Lima é um cara que é muito empreendedor e nós já estamos cansados de saber isso. Recentemente ele fechou uma parceria com o Sean de Avião, onde nessa parceria ele iria ser responsável por vender shows de artistas da empresa Vibe lá para o lado sul, centro-oeste, sudeste. E a empresa de Sean de Avião iria ficar responsável por vender alguns de seus shows cá para o lado do nordeste. Aí, duas semanas após ele fechar essa parceria, ele vai lá e lança esse projeto no forró. Vocês acham que ele está pensando em quê? Ele está pensando em cantar forró na região sudeste, centro-oeste e sul, onde ele já é bastante conhecido? Ou vocês acham que ele lançou esse trabalho pensando em ganhar muito mais ainda do que ele já ganhou a região nordeste? Olha aqui para mim. Justamente, recentemente eu fiz uma entrevista com o Dan Ventura, ex-vocalista. Ex-vocalista não, que atualmente ele está no bonde do maluco. E ele falou uma coisa muito parecida com isso que eu estou falando aqui para vocês. Dan Ventura me falou que o piseiro só chegou aonde chegou porque em 2016, 2017, 2018, as bandas que eram de forró, as maiores bandas, passaram a tocar funk, ou seja, aquela batida de funk e tal. Daí veio o piseiro com algo bastante simples que nos lembra muito o forró das antigas. E as pessoas estavam carentes do verdadeiro forró, passaram a curtir o piseiro porque era algo muito simples e parecia mais forró do que o próprio forró que estava tocando na época. Daí veio o Gustavo Lima agora com esse novo projeto dele tocando o verdadeiro forró. Vocês acham que as pessoas estão ligando muito para... Ah, porque esse cara já é aqui da região, nós vamos curtir. Ou vocês acham que as pessoas vão curtir Gustavo Lima pelo fato dele estar com um estilo que as pessoas do Nordeste gostam bastante? Rapaziada, eu separei algumas músicas aqui para vocês verem a semelhança do ritmo de Gustavo Lima com os ritmos das bandas de forró de antigamente, aquelas bandas que fizeram bastante sucesso. Uma grande coincidência do ritmo que Gustavo Lima está cantando agora, eu encontrei na música do Bondi do Forró, mais precisamente no CD volume 1. A música é Por Que Brigamos, da banda Bondi do Forró, e a música Por Um Minuto de Gustavo Lima. Vocês vão ver que o ritmo praticamente são os mesmos ritmos. Olha que a banda do Bondi do Forró lá atrás fez muito sucesso, hein? Vamos ver. Oh, meu amado Pois é, como vocês viram ali, a semelhança. E outra, rapaziada, quando vocês saírem aqui deste vídeo, é simples, só é vocês ir lá nesse novo trabalho de Gustavo Lima e perceber aquela guitarra da banda Limão com Mel lá no fundo. A mesma coisa, velho. A mesma coisa. Nos lembra muito Calcinha Preta. Me lembra as grandes bandas de forró. Mas, enfim, se você não viu esse novo trabalho aí de Gustavo Lima, eu super recomendo para vocês que gostam do verdadeiro forró, vocês gostam do forró com banda completa. Lembrando de vocês, esse vídeo não foi com intuito nenhum de criticar ninguém. Eu só estou falando que Gustavo Lima veio com esse projeto aí para revolucionar. E pode ter certeza que logo após ele gravar esse novo projeto aí no forró, vocês vão ver muitas bandas saindo aqui do piseiro e pulando para o lado do forró com banda completa. Como eu falei, Gustavo Lima é um cara que não segue a tendência. Ele é um cara que vai lá e lança a tendência no mercado. Mas, enfim, rapaziada, se você viu esse novo trabalho de Gustavo Lima, deixe aqui nos comentários. Se você não viu, deixe aqui também. E o que é que vocês acham desse de Gustavo Lima vir com esse novo projeto aí no forró? Deixe aqui para o seu comentário, ele é muito importante. Muito obrigado por vocês nos assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Tamo junto. Tchau, tchau.